Por isso, preste muito bem atenção na geração de conteúdo, no segmento que você trabalha, porque o resultado que nós nos comprometemos a entregar depende diretamente do seu empenho, do conteúdo que você vai nos enviar, do segmento em que você atua. Então, não estamos aqui prometendo milagre. O que nós prometemos é a automação do seu Instagram, aumentar o número de seguidores reais, direcionar essa automação para pessoas que realmente possam se interessar naquilo que você está oferecendo, nos seus produtos e nos seus serviços. Além disso, nós vamos te ajudar a produzir esse conteúdo, te auxiliando e te assessorando na forma que você deve tirar as fotos ou fazer os vídeos. Você vai encaminhar esse material para a gente, a gente vai formatar esse material, agendar a publicação, fazer a cópia ou os textos das publicações e das postagens usando as técnicas de gatilhos mentais, que tem maior probabilidade de gerar retorno e interesse naquilo que você está fazendo.